A polícia de Mirassol prendeu ontem à noite uma quadrilha de estelionatários. Quatro homens e uma mulher foram presos. Eles são acusados de aplicar o golpe do bilhete premiado. Vamos então agora ao vivo a São José do Rio Preto, conversar com o repórter Leandro Weidmann, que tem as informações deste caso pra gente. Leandro, muito bom dia pra você, uma ótima quinta-feira. Olha, como é que a quadrilha foi descoberta, hein? Olá, Felipe, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa quadrilha tinha acabado de praticar esse famoso golpe do bilhete premiado contra uma mulher na praça central da cidade. Essa vítima procurou a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência e ela disse à polícia que foi obrigada a entregar joias e dinheiro a esse grupo. Só que, Felipe, momentos depois, esse mesmo grupo foi abordado na rodovia Euclides da Cunha pelo tático ostensivo rodoviário. E os policiais, ao vistoriarem o veículo, eles encontraram 800 reais em dinheiro, joias e também resultados de loterias. E, além disso, 200 dólares também estavam em poder desses criminosos. Mas esse dinheiro não pertencia a essa vítima, Felipe. E a suspeita da polícia é que esses dólares sejam falsos. Os suspeitos, então, eles foram presos em flagrantes e autuados por estelionato e também formação de quadrilha. E, com isso daí, eles podem pegar uma pena de até 5 anos de prisão, Felipe. Olha, Leandro, na minha terra, estelionatário tem outro nome também, viu? Lá eles chamam, a gente costuma chamar de picareta, né? Quem aplica golpe é picareta. Agora, a grande realidade é a seguinte, a gente tem que chamar a atenção da população, né, Leandro? Porque, mesmo a gente dando esse tipo de notícia frequentemente, ainda tem gente que cai no golpe do bilhete premiado e em outros golpes parecidos, né, Leandro? Felipe, essa é uma situação que geralmente acontece com idosos, né? Então, a orientação da polícia é realmente que essas pessoas fiquem atentas porque é aquela famosa história, ninguém vai sair distribuindo dinheiro ou um bilhete premiado de graça, né, Felipe? Pois é, Leandro, é isso mesmo. Obrigado pela participação, ótima quinta-feira para você e para toda a sua equipe aí em São José do Rio Preto. Amanhã a gente se fala. E aí E aí E aí